Olá, vocês sabiam que algumas invenções humanas foram inspiradas em animais? É verdade, o papel foi inspirado na capacidade de mastigar madeira das vespas, os disfarces no polvo mímico e o velcro na pele dos cães. Neste livro, Animais Inventores, de Christian Dorian, falam-nos de várias invenções humanas e dos animais que ajudaram a criá-las. Vou ler um cheiro sobre a vespa do papel. Fabricante de papel experiente. Pode ser uma verdadeira amassada quando eu ando às voltas a zumbir nos piquenicos de verão à procura de açúcar. Tenho um ferrão que impõe respeito, mas deixa de dizer-te que só uso para me defender quando me provocam. Mas sabias que também sou perita a fabricar papel? As vespas do papel, como eu, inventaram o papel muito antes dos humanos. Reunimos pedaços de madeira e mastigámos-los até formarem uma pasta mole que usamos para construir o nosso ninho. Quando a pasta seca, endurece e forma uma casa confortável à prova d'água na qual a nossa rainha pode pôr os ovos. Embora o nosso ninho de papel seja muito forte, desgasta-se naturalmente com o inverno e temos de construir um novo na primavera seguinte. Por fim, quero contar-vos a história do velcro. Um dia, um cão passeava no bosque. Quando voltou a casa, vinha cheio de espinhos bem agarrados. O seu dono analisou a pele do cão e o espinho com um microscópio e descobriu que as duas superfícies a dariam muito bem. Copiou as duas superfícies e inventou o velcro. Tudo por causa de um passeio ao bosque. Por fim, convido-vos a ler este livro e a descobrir mais invenções humanas inspiradas em animais. Eu sou o Henrique Saldanha e recomendo muito a leitura deste livro. Eu sou o Henrique Saldanha e recomendo muito a leitura deste livro.